Sim rapaziada, já começa o vídeo caindo do mundo lá pra fora de casa Salve rapaziada, começando mais vídeo aqui no canal do Mini E galera, hoje como eu tinha dito pra vocês aí no vídeo passado Tinha o baile da Vicente lá, mas talvez poderia chover e eu não iria E como vocês viram galera, tá chovendo muito lá fora, tá dando trovão Então provavelmente eu não vá lá Mas pode acontecer, eu ir só lá na casa do meu amigo, ficar lá conversando e jogando Aí eu gravo pra vocês, mas se eu não for eu vou ficar dormindo em casa mesmo jogando Porque galera, tá chovendo muito, vocês não tem noção Tipo, agora não é nem 10 horas da noite ainda e vai chover até 5 da manhã sem parar Imagina galera, é muita chuva Mas eu queria passar lá mano, na Vicente pra ver, só pra ver se tem um louco que vai lá Porque no grupo galera, tinha 13 mil pessoas Tipo, uns tinham colocado confirmados, outros colocaram interessados lá no Facebook Mas mano, no total deu 13 mil pessoas Imagine lá com 13 mil pessoas Mano, ia ser um vídeo muito da hora galera Mas fazer o que né, provavelmente os caras vão adiar esse evento aí Essa festa, esse baile, não sei como que se chama isso E quando der né, quando for festa e eu for lá, eu gravo pra vocês Mas agora eu vou falar aqui com meus amigos né E se eu for sair e for fazer alguma coisa, eu volto com vocês Então salve aí pro meu vídeo, seu bosta Salve, salve galera Dudu na área E esse aqui ó, mais conhecido Mais um daily vlog aí do John and Carlos Mais um daily vlog, salve Mais uma galerinha do clã aí Ih, desligou o carro, ficou pneu Nossa, ficou pneu, as pessoas Esse piá tem problema, piá Tô atrasando, hein Esse piá tem bosta, esse piá tem merda na cabeça Sexta-feira eu vou gravar eles pra vocês Que esse piá fica retardado E doidou bicho, endoidou já Qual o rabão que sobe, qual o rabão que desce Cheguei já do colégio galera Não saí o final de semana inteiro mano Tava chovendo muito, vocês não tem noção Tava muito frio E eu fiquei debaixo descoberto, jogando, dormindo E galera, e o evento que eu disse pra vocês O festa, o baile, sei lá Que ia ter sexta-feira Foi adiado pra próxima sexta Então eu vou gravar a próxima sexta pra vocês Porque mano, tava chovendo muito, vocês não tem noção Eu não sei se alguém foi lá mano Quem foi é pouco, porque tava chovendo muito Tava tipo, caindo raio Aí os caras até adiaram pra sexta que vem Na sexta que vem eu gravo pra vocês E ontem de noite eu resolvi Conversar um pouco com meus amigos E zoar um pouco E eu gravei aí pra vocês E mano, sexta-feira eu vou gravar muito pra vocês Porque mano, eu acho que vocês vão curtir Mas sexta-feira eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou comer aqui E não sei se eu vou andar de bike hoje Tá um solzinho Mas eu vou ver Se der pra mim Eu vou Mas aí eu gravo pra vocês Hoje eu vou gravar até porque Né Acho que vocês gostam De vídeo de bike Mas não tanto igual eu tava trazendo Tipo, todo vídeo de bike aí Vocês devem até enjuvar, né mano Rapaziada, eu não andei de bike ontem Porque O Ian teve que sair Não deu tempo de andar Mas hoje A gente tá indo andar O Ian foi lá arrumar a bike dele Mas já tá subindo aqui em casa Acabou de me ligar Falando que já terminou Já tá vindo aqui Ele vai passar na casa do meu outro amigo Nicolas E a gente vai sair e andar E galera É... Eu comprei um tênis, velho Eu acho que eu já até falei pra vocês É... Lá na loja Centauro Só que eu comprei pela internet Porque nenhuma das lojas físicas Aqui da... De Curitiba tinha Aí eu comprei pela... Pela internet, né mano Beleza Mano Faz quase duas semanas Que eu tô esperando o tênis chegar E não chega Não cobrava frete, mano Por isso que eu sei que não cobrava frete, né Também Olha o tempo que demora, mano Na moral Eu pedi acho que dia 15 de agosto E hoje é dia 28 Vocês tem noção, mano É duas semanas, velho Esse tênis já era pra... Já era pra mim ter até usado ele Mas fazer o que, né Amanhã é o dia previsto Até o último dia de entrega é amanhã Então se não chega hoje É pra chegar amanhã Mas tomar que cheguei hoje Eu sou muito ansioso, velho Eu tenho ansiedade, eu acho Tipo, quando eu compro uma coisa Eu fico, meu Deus Quero as coisas logo Tipo, a minha bicicleta Final do ano, mano Demorou um dia inteiro pra chegar A minha bicicleta Foi a última entrega da loja, mano Então imagina como é que eu fiquei Fiquei aqui, ó O dia inteiro, meu Deus Quero dar minha bicicleta Meu Deus, meu Deus E no final da tarde Os caras entregaram E era a última entrega Mas fazer o que, né Tomara que o tênis chegue hoje E se ele chegar Eu mostro pra vocês Então vou aqui esperar A belezinha daí Chegar, né A princesa E vou mandar de bike Ó, estamos saindo de casa Olha o que que me chega Só do que eu falei pra vocês hoje Deve ser foder Nunca mais compro Nessa loja Do caralho Se foder Ah, precisa ganhar A criança Quando vai Muito triste Nossa Foi escopter desse caralho O cara queria dezão pra entrega, rapaz Se ele chegasse um dia Cara, é louco Vamos, cara Vai ver nota fiscal, mano Calma, agora vou colocar Pra ver como é que fica Peguei o tênis, rapaziada Mano, é muito confortável, velho É muito confortável Meu Deus do céu A hora que eu chegar Na hora que eu chegar Do lead bike Eu mostro ele melhor pra vocês Agora eu vou colocar Meu tênis, né De novo Eu vou guardar esse daqui E mais tarde eu mostro ele pra vocês Mano, o Ian Ele tava puxando grau assim Ele tava errado, né O Ian sempre tá errado Não, eu não tava errado O Ian tava puxando grau Eu não tava puxando grau Tá, o Ian tava andando na rua Aí o cara passou A buzinha dele Mostrou o dedo do meio, pô, cara Aí o cara parou Aí ficava fazendo zigue-zague Assim, ó O Ian dando volta E o cara vindo atrás Foi muito engraçado Eu tirei o celular Só que bem na hora O cara foi embora, mano Tipo, o cara vinha atrás do Ian E ele atravessava Aí, não Primeiro o cara O Ian entrou no terreno E o cara foi atrás Aí depois O Ian saiu do terreno Falou goodbye pro cara E o cara vinha atrás Daí ele atravessou a rua Só que como O cara A gente tá numa rua movimentada O cara não conseguia atravessar Pra pegar ele Porque ele tava de carro Aí O cara vazou Só que eu fui tirar o celular da mala E não deu tempo, mano Eu tenho que deixar o celular Num lugar melhor Pra poder puxar nessas horas Só que no meu bolso não dá Porque se eu deixar no bolso Qualquer coisa ele cai, mano Vou tentar deixar ele num lugar melhor Que eu posso puxar bem rápido Pra poder gravar esse tipo de coisa pra vocês Porque vocês vão rachar muito o bico Eu e meu outro amigo Só tava dando risada, só Da cara do Ian Porque, meu Deus, mano Esse cara, velho Meu Deus O Ian é muito burro, velho Sério O Ian é muito burro Ó, na falta de uma corrente, ó Tem que fazer improviso, né Cabeça de burra aí, ó Não sabe nem amarrar Não sabe fazer porra nenhuma Vamos, rapaz Tô com pressa Coitado Filho da puta Não entra Vamos, porra Tá difícil, hein Tá Vamos, porra Aqui, ó Rapaz, ó Pra que isso? Pra que melhor que isso? Não Você é burro, hein, cara Você consegue ser muito burro Meu Deus Tomar uma coquinha agora, né O Ian Corrindo do Tony Ramos ali Mano, tinha um cara ali A gente sentou do lado dele E o cara, mano Vai se ferrar, mano Tinha pelo das costas A ponta do dedinho, mano O dedinho da mão, velho Da mão Não é do pé não, caralho Vai se ferrar, mano Aí a gente sentou do lado dele Tava bebendo uma cervejinha Aí ele, ó Daí ele bebia um gole, ó Daí ele fazia assim, ó Não, cara Ó, o Ian vai interpretar, ó O Ian vai interpretar Como é que era, Ian? Boa tarde Boa tarde Ó, o filho da puta Da punheta, ó Rapaziada, olha lá Cara, olha lá Aquele filho da puta Lá, velho Dos doces Ó, mano Hoje em que tá Olha lá, olha lá Não, mano Eu fiquei sabendo uma história aqui, velho Que vai ser raro Ó, já fui cumprimentar o cara aqui Nem me escutou Surdo do caramba Aí eu bem de boa Aí eu bem de boa ali Dentro do mercado, né Daí que tem um Um cara que tem problema, né Aí ele passou a cumprimentar A gente cumprimentou ele Aí Depois desse filho da puta aqui, ó Vim falar pra mim Que ele, ó Ó dentro do banheiro, ó Bem assim, cara E eu toquei na mão do cara Vai saber se hoje Ele não fez isso já, velho Dentro do banheiro Faz todo dia Até o rabo, cara Nossa, vai se fuder, mano Vou lavar minha mão Na hora que chegar em casa Vai se ferrar, mano Não acredito Que nojo, cara Não vem do mercado Tá vendo que eu não cumprimentei? Nossa O que que eu fui cumprimentar aquele cara? Vai fazer o que? Agora eu vou beber uma coquinha aqui E é o que me resta, né? Alguém lembra do Toby, rapaziada? Lembra que a gente já veio aqui? Tô lá Só tirou assim, imagina Nossa Olha aí, ó Tira Quer andar de baixa? Não, não vai morder, cara Morde, morde Olha aí Olha que coquinha mais linda É, rapaz Vamos, papai Olha aquele, ó Olha o de língua de fora Espaziada Olha o cachorro ali, ó Fica bem assim De língua de fora Lembra que eu tinha falado pra vocês do cara lá Que... Do gás Da água Sei lá Que aquele cara trabalha de entregar gás e água Aí agora a gente tava descendo aqui na rua do meu colégio Aí a gente tava descendo na rua aqui do meu colégio E a gente encontrou o cara Só que na hora eu fiquei meio que sem reação, mano Por causa que o Ian Não sei Eu achei que ele ia correr, mano Se ele corresse eu não ia ficar também, né? Porque era só me pegar sozinho Aí o Ian foi descendo, descendo E daí ficou Aí já não deu tempo de eu começar a gravar, né? Senão o cara ia ver Mas eu consegui pegar a saída dele, mano O Ian fechou o culpo, caramba Coitada Pare, caralho Nossa Na moral, mano O cara chegou assim Beleza Pra mim, pro meu outro amigo aqui Não tinha feito nada, né? Ele chegou pro Ian Beleza E apertou a mão dele Daí começou O que que ele falou, Ian? Você passou lá Mostrou o dedo do meio pra mim Aí eu Não, nem mostrei o dedo do meio Aí Não, é que você Você buzinou pra mim E eu tive que mostrar, né? Aí eu falei pra ele Aí ele Não, nem buzinei Eu não fiz nada Aí Ué, mas Eu ouvi o macineiro Aí ele Não, é que escapou a marcha É, ele falou que Tava trabalhando Tava com o carro dele Daí o Ian falou Não, mas você buzinou Daí ele Não buzinei Escapou a marcha E... Não, não buzinei Eu não fiz nada Eu não fiz nada Não, você buzina Aí Pizza com meus amigos Ó Estreio o tênizinho No... Mano, segunda vez que eu tirei ele da caixa E eu vou estrear ali hoje Vou usar ele pela primeira vez hoje Era pra ser amanhã Mas como eu vou sair hoje É... Eu vou usar ele Eu não fiz a ele Porque eu ia de bike, mano Eu ia de bike Só que daí eu ia Não quer ir de bike Quer ir de carro Então eu vou pedir pra minha mãe Me levar lá E... Se eu fosse de bike Eu não ia com esse têniz, né, mano Porque se sujar esse têniz de graça Meu amigo Eu vou ficar tão brabo E... Minha mãe vai me matar, mano Mas eu não usaria ele Pra andar de bike Nem que me pagasse Eu vou terminar de me arrumar aqui Vou esperar dar horário Pra gente se encontrar lá E comer Rapaziada Tô muito brabo, mano Cara Faz uma meia hora já Que eu tô esperando o Ian, mano Por causa que, tipo assim A gente ia tudo de bike, né Daí ele decidiu ir de carro Aí eu pensei Pô, será que ele vai de Uber? Eu já peço pra ele passar aqui Que é caminho da pizzaria A casa dele É... Praticamente na mesma rua que a minha Aí eu falei Passa aqui de Uber Ele, não, beleza Passa Aí beleza, né, mano Aí eu liguei pra ele Aí ele, não Tô chegando no Uber já Aí beleza Eu liguei de novo, né Que já tava demorando Ah Esse Uber burro aqui Eu já tava assim, né Aí agora eu liguei de novo dele Atendei meu chamado de vídeo Pra você ver onde que eu tô O cara tá no meio da rua, mano Então quer dizer que Ele fez alguma coisa Dentro do primeiro Uber Que o cara expulsou ele do Uber Cancelou alguma coisa assim, mano A hora que eu chegar Dentro do Uber Eu vou gravar pra vocês O que que ele fez lá E... Mano Eu só quero escutar Ele deve ter feito alguma cagada Certeza Mano Eu achei o aqui Já vocês não tão vendo ele Mas a hora que a gente chegar Na pizzaria Eu falo Porque Eu vou chegar dentro do Uber E eu não vou gravar ali dentro, né Mano E lá na pizzaria Eu gravo pra vocês O que que ele fez, mano Só quero ver Mano Acabamos de chegar aqui na pizzaria Vamos entrar ali agora E o Ian Vai esperar meu outro amigo Pra contar a história Eu não sei o que que esse cara Afrontou dentro do Uber, mano Não sei o que aconteceu Mas... Talvez vou comer primeiro E quando a gente estiver saindo Ele conta aqui fora pra mim E pro meu outro amigo Mas só quero ver O que que esse cara Afrontou, mano Agora vamos entrar Pra nosso outro amigo E... Vamos comer uma pizza, né Tô morrendo de fome, mano Tô desde o almoço Sem comer Que foi meio-dia E agora é... Nove horas da noite E o Iper? Você pode qualquer jeito? Qual que é a história? Qual que é a história? Meu pau na sua bunda, caralho Ih, sai fora Mano, eu ia tá com vergonha De contar, mas tipo assim Não Eu tô ali, ó Não, ó Mano, eu comi demais, mano Tô até com sono de tanto que eu comi Mas eu vou explicar pra vocês Ó O Ian, tipo A rua dele é tudo escura, mano É muito morta a rua dele Aí ele desceu um pouco pra baixo Da casa dele Pra chamar o Uber Chamou e ficou esperando Beleza Aí o Uber ligou pra ele, mano Tipo, cadê você? Onde você tá aí? Ele falou Tô aqui, ó Aqui embaixo Aí o cara começou a xingar ele Falando que... Mandando ele tomar no fiote dele Falando que ele era burro Que você tava achando que o Uber era trouxa Que ele era assaltante Essas coisas assim, mano O cara achou que o Ian ia assaltar ele, velho Mas o Ian só tava pedindo o Uber, velho E foi isso que aconteceu, mano Achei que era uma coisa pior, mas... Aí achou um noio aqui? Não, mano Não Deixa eu contar mais uma história pra vocês A gente tava aqui, ó Na pizzaria Bem de boa Aí a gente chegou Foi entrar, mano Vocês não sabem o que não acontece Aí, beleza A gente entrou na pizzaria E tinha um cara encostado na escada Aqui, ó Essas escadas aqui, ó Tava ali Um suposto noio, né Daqui Daqui Aí, beleza Aí, ele chegou assim Como que é? Pera aí O Ian vai ensinar Então Eu conheço uma velha aí Ele é xingas Que pra me dar umas morais Xingas Aí, hein Esses dias ele me deu um Celularzão desse tamanho Aí, eu hoje ganhei esse relógio Aqui, ó Quanto vocês acham que vale? Aí, né Seis centão Se for original Se for original Aí, cara Então Olha, então vocês levam Aí, né Não, então Vintão a gente pega Aí Beleza, beleza Deu relacionais Nós pegamos Olha essa bosta aqui, cara Olha essa merda, cara Olha isso aqui, mano Vai se f*** Eu vou tacar lá no metal Olha a rua essa porra aqui, mano Vai tomar no c*** Não, mano Pior que foi engraçado Eu ia não saber nem contar Contou tudo errado ainda A gente chegou aqui Bem de boa Aí, gente entrando Deu o cara Se aproximando de nós Com o relógio na mão, pá Aí, ele Ô, pesado Vocês conseguem ver? Ver hora aí Não sei o que É Entendem de relógio, pá Não, esse cara Tá de muito treto Pro meu lado, rapaz Aí, beleza Eu peguei Comecei a conversar Com o cara dele, ó Quanto que vale Um relógio desse, né É um invicto, mano Um suposto invicto, né Beleza É, porque no original Aí, eu falei pra ele Ah, mano Se for original É uns 600 Mil Por aí Se for um bom Eu não entendo muito Mas deve ser por aí Aí, beleza Deu, cara Ah, quarentão Quarentão aí Na amizade Pra vocês O cara falou alguma coisa Assim, não lembro muito bem, mano Aí, beleza Deu, puta Vintão não, né É, quarentão Quarentão Ele quarentão Não, quarentão O cara falou por primeiro Daí, a gente pensou Não, quarentão é muito caro Vai saber se essa porra é original Não A gente não conseguiu ver direito Aí, beleza Aí, a gente falou Não, vintão a gente leva Não, beleza Beleza Pra você ver o estado do cara, mano Queria Por que queria dinheiro? Pra que eu não sei Roupa de marca Não, calma Deixa eu explicar Aí, ele veio e falou assim Não, é que eu trabalho ali De segurança Ganho R$850 por mês Não querendo julgar alguém, mano Mas o cara não tava vestindo muito bem E dava pra saber que o Que o cara queria alguma coisa, entendeu Aí, a gente pegou Começou a conversar com ele E dele Não É que eu trabalho ali Ganho não sei o que Não sei o que Aí, eu conheço uma coroa aí Que me dá as coisas, pá Aí, me deu um Me deu um celular desse tamanho Esse dia aí Aí, me deu esse relógio Agora, a coroa tá na minha Não sei o que Apaixonada Aí, nós sabíamos que o cara Já tava de De mutreta, né Aí, a gente pegou o relógio Mas o mais engraçado, mano Foi que o cara falou Que a mulher tava roupa de marca Pra ele Não sei o que O cara é quatro Mas, mano Foi muito engraçado, velho Meu Deus A gente comprou, mano E vamos ver que não é fácil Com esse relógio E não vende por Por quarenta Pra alocar pelo menos vintão aí Mas, sei lá Por mim, eu chutava esse relógio agora É, por mim também, ó Só que, né, vai saber se Não tá envolvido É, mano Mas, sei lá, mano Vou pra casa agora Olha isso aqui Parece plástico Botando, cara, ó Ó, olha isso aqui, mano Eu conheço o ouro, cara De hoje Não, parece Não é que parece plástico Mas, ó Ah Mano, se eu tivesse visto Na hora Já pela cor Você consegue identificar Que o negócio não é original Mas, se fosse original Daí Já era uma coisa E, né Eu comprei também Porque, acho que Vai que o cara Sai roubando todo mundo Não que ele não tenha roubado esse relógio, né Mas, não tô acusando ninguém Mas, pelo menos o cara Não tá roubando aí Tá vendendo o relógio Que a coroa deu pra ele, né, mano Na humildade Na humildade Na humildade o cara, né, pá Mas, agora vamos voltar pra casa Porque Tô morrendo do sono Rapaziada Cheguei aqui do colégio agora E eu vou deixando esse vídeo por aqui Porque eu tenho que postar já pra vocês Editar Pra sair vídeo hoje pra vocês E Provavelmente já vou começar outro Vou andar de bike daqui a pouco Mas Não vai ser nesse vídeo Vai ser no outro Então, se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Porque, mano Esse vídeo Cara do céu Que cagado, velho Uma cagada atrás da outra, velho Na moral Mas eu vou deixando esse vídeo por aqui Rapaziada Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se você gostou Desce aqui embaixo Deixe seu like Se inscreve no canal Que isso é muito importante Me siga em todas as minhas redes sociais Que tá tudo aí na descrição E eu realmente espero que vocês tenham gostado Espero você do outro lado da tela Aqui no próximo vídeo Valeu, falou e fui